Quando Deus abriu a porta Ninguém mais pode fechar Quando Deus vejo a porta Ninguém mais pode abrir Oh meu Deus, estou aqui para te exaltar Tu és maravilhoso e quero te adorar O Espírito Santo está aqui Eu sei que Ele está aqui Você vai sentir Eu sei que Ele está aqui Você vai sentir Se preparem para receber o Rei Se preparem O Rei está aqui Receba o som No seu coração Este é o Rei Jesus Eu sei que Ele está aqui Você vai sentir Eu sei que Ele está aqui Você vai sentir Se preparem para receber o Rei Se preparem O Rei está aqui Receba o som No seu coração Este é o Rei Jesus Receba o som No seu coração Este é o Rei Jesus Receba o som Receba o som No seu coração Este é o Rei Jesus No seu coração No seu coração Eu sei que Ele está aqui O seu coração Eu sei que ele está aqui Amém.